Olá, o Boletim Top Cultura começa agora. Está previsto para esta quarta-feira, 15 de julho, o pico da pandemia do novo coronavírus em Minas Gerais. Mas o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que ainda que as projeções indiquem grande volume de casos para esta semana, a definição sobre a chegada ao pico da doença em Minas, o chamado platô, só se confirmará quando a curva de novos casos diários apresentar estabilização numa linha reta. No estado, os casos da doença passam dos 78 mil, além de 1.688 óbitos registrados. Em Mariana, 742 pessoas foram confirmadas com a Covid-19 e 9 morreram em decorrência do vírus. Em Ouro Preto, são 214 casos confirmados, entre eles 6 óbitos. Assista o vídeo seguir e entenda mais sobre o novo coronavírus e como se prevenir. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Estão abertas, a partir desta semana, as inscrições para os interessados em participar de testes da fase 3 da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotec. Os testes devem começar no dia 20 de julho. Em Minas, eles ficarão a cargo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Instituto Butantan de São Paulo. O Instituto lançou um aplicativo para a inscrição dos voluntários. Os candidatos devem ser profissionais da saúde, da rede pública ou privada e trabalhar diretamente com pacientes infectados com a Covid-19. O prefeito de Mariana Duarte Júnior vai para a Inglaterra acompanhar o recebimento de indenização pelo município em virtude do rompimento da barragem de Fundão em 2015. Veja um trecho da entrevista coletiva realizada ontem às 18 horas que foi transmitida pela Top Cultura, onde o prefeito fez anúncio da viagem. Quem assumiu a partir de hoje a Prefeitura de Mariana foi o vice Newton Godoy. Então, a partir de amanhã, a partir das nove horas, o Newton assume a responsabilidade como chefe do Executivo e eu estarei representando a cidade de Mariana nessa ação da Inglaterra. A repórter Ana Laura Grappiuna traz informações sobre o auxílio de inclusão digital emergencial que os estudantes de instituições federais vão receber. É isso mesmo, Aline. O edital foi proposto nas últimas semanas pelos Institutos Federais de Minas Gerais e qualquer aluno da instituição pode se inscrever. Eu conversei com o professor Reginato Fernandes, que é diretor-geral do IFMG Campos Ouro Preto, sobre como vai funcionar essa ajuda para os estudantes que vão iniciar as atividades remotas nas instituições. Veja. É importante a gente destacar que o edital é único, mas ele permite dois auxílios. O primeiro auxílio é para o acesso à internet. Então, será um auxílio mensal de R$ 100,00 por seis meses. E um auxílio que vai ser em cota única, que seria o auxílio tipo 2, que é aquele que pode variar de R$ 600,00 a R$ 1.200,00 para que o aluno possa adquirir um dispositivo. Também a gente ressalta aqui que esse é um edital dentro do nosso programa de assistência estudantil, que já é um programa existente na instituição, e esse auxílio foi mais um auxílio que foi criado. Assista a entrevista completa em nossas redes sociais. E as inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira, 14 de julho, e se encerram na sexta-feira, 17 de julho. Nesta edição, os candidatos podem concorrer a mais de 665 mil bolsas, oferecidas em cerca de mil instituições de ensino superior. O Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Ouro Preto informou que continua sem previsão de retorno para a emissão de carteiras de identidades, porque a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais determinou a continuidade de suspensão em todo o Estado devido à pandemia do novo coronavírus. A campanha Julio Laranja tem o objetivo de alertar toda a população sobre a importância da avaliação precoce do desenvolvimento dentário e facial das crianças. Acompanhe. A gente sempre fala muito, tem uma campanha bem forte, principalmente em outubro, que é o outubro rosa, que é o autoexame da mama, tudo isso. Então, a gente tem que estender isso também para uma outra região, no caso a boca. Então, se o paciente consegue estar ali fazendo a sua escovação diária, abre a boca na frente do espelho, olha a língua, levanta a língua na frente do espelho, olha a região interna das bochechas. Então, tudo isso é muito importante. Olha a região ali próximo da garganta, que a gente chama de orofaringe. Então, tudo isso, se você detectar uma mancha diferente, uma afta, como se fosse uma espécie de uma afta que não cicatriza, já tem uma semana que está ali e não cicatriza, é bom procurar o atendimento o mais rápido possível. O conteúdo na íntegra você encontra em nossas redes sociais. Eu sou Aline Perutti, da TV Top Cultura de Ouro Preto, nos encontramos no próximo Boletim. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri